Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Forza Tom no Forza Horizon 3, né pessoal? E olha só, que dia que vai começar esse próximo Forza Tom? Dia 27 do 10 de 2017, tá? Estou enviando esse vídeo um dia antes, tá? Estou enviando na quinta-feira, começa na sexta, pra que vocês já estejam preparados aí para concluir os desafios aí do Forza Tom facilmente. E olha só, qual que é o primeiro desafio? Vença um campeonato em um clássico coach para receber 85 mil de crédito. Bom, quais são os veículos clássicos coach, né? É só você ir lá na concessionária, visualizar tudo, você aperta o Y para filtrar, tá? E aí você procura lá para o clássico coach. Aí você aperta, seleciona lá, né? E vai aparecer as opções aí para você comprar os veículos, se você não já estiver na sua garagem, né? E vencer um campeonato. O que é, pessoal? É o seguinte, você vai lá, cria um campeonato nos eventos, né? Que tem aí pelo mapa, ou você participa de algum campeonato. Lembrando que tem que ser no offline, tá pessoal? Olha só, qual que é o próximo desafio? Complete 3 jogos de recriação para receber 3 sorteios. 3 jogos de recriação é muito simples. Você vai pegar, vou até voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Passeio livre online, tá? Você vai entrar na sessão e vai fazer o mesmo sistema. Você vai apertar pause, mapa, LB, filtrar, tá? E coloca lá jogos de recriação e vai aparecer para vocês aí esses ícones com a caveirinha, né? É só você pegar e ir até esse local e criar um evento aí para que os outros players também possam participar junto com você, tá? E qual que é o próximo desafio? Consiga 3 estrelas na placa de perigo do topo da montanha em um Mercedes-Benz para ganhar o Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Fiquem atentos. Olha só o objetivo qual que é. Você tem que usar o Mercedes-Benz na placa de perigo do topo da montanha, tá? Então, vamos embora. Seguinte, qual que é a placa de perigo? Essa daqui, ó. Vendo aqui, ó, onde tem o riacho, onde tem essa represa, aqui embaixo está a Byron Bay, praticamente, né? E aí você vem aqui, você sobe um pouquinho, ó. Aqui, olha só. Tem o reservatório aqui, o aeroporto aqui, onde tem essa represa, já é a placa de perigo. Olha lá, o topo da montanha. Como é que você pode chegar a essa conclusão rapidamente? LB, tá? Você seleciona aqui. Então, vai estar assim o de vocês, né? Vocês apertam aqui de novo todos e vão até a placa de perigo. Já vai aparecer aí facilmente para vocês, tá? Vamos ver qual que é o próximo desafio. E o último, né? Praticamente. Realize 20 habilidades de drift em um Mercedes-Benz para receber 35 mil de XP. Não é, pessoal? Muito simples. Só pegar o carro aí e ficar fazendo drift. Vocês já vão concluir esses desafios, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Obrigado pela visualização e até meu próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!